Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar E nunca acordar O seu coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar, não vai mudar Quando o amor toca o coração Na verdade todo mundo sabe que a gente é assim Que eu vivo grudado em você Você grudada em mim Que aonde eu vou você vai Nem pergunta onde é E que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste Quem chora primeiro sou eu Se eu me zango você é quem briga E defende o que é meu Nosso amor é a coisa mais linda São só cenas de amor Todo o tempo que passa Porque o tempo todo a gente se beija e se abraça Que aonde eu vou você vai Nem pergunta onde é Nem pergunta onde é E que a gente não larga um do outro Um minuto sequer Se você fica triste E quem chora primeiro sou eu Se eu me zango você é quem briga Se eu me zango você é quem briga Porque o tempo todo a gente se beija e se abraça Porque o tempo todo a gente se beija e se abraça Se eu me zango você é quem briga Nosso amor é a coisa mais linda Nosso amor é a coisa mais linda Se eu me zango você é quem briga Se eu me zango você é quem briga Se eu me zango você é quem briga